Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho algumas dicas para compartilhar com vocês, na verdade são sete passos, sete coisinhas aí que eu tenho para te falar sobre como você pode encaixar melhor as leituras na sua rotina, seja você trabalhando a semana inteira, só tendo um tempinho livre no final de semana, ou você que tem a semana inteira, assim, um pouco mais livre, digamos, com horários mais flexíveis e tudo mais, que é o meu caso, então digamos que eu tenho algumas experiências para compartilhar. E se você aí também tiver alguma dica importante para compartilhar sobre como você consegue encaixar a leitura na sua rotina, seja ela como for, aproveita para já deixar aqui nos comentários para o pessoal ter dicas diferentes também, de experiências diferentes, e vamos transformar esse vídeo numa grande lista de indicações, de dicas, de passos, de truques, para o pessoal conseguir encaixar um pouquinho de leitura no seu dia a dia, porque um pouquinho a cada dia já faz uma baita diferença. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui, e já deixa o seu like se você gostar das dicas, e compartilha o vídeo para um amigo que está precisando aí ouvir essas dicas, ou até mesmo manda para você mesmo, para você poder assistir de novo depois, caso tenha esquecido alguma, ou precise ouvir alguma coisinha específica para te motivar. Primeiro de tudo, você precisa conhecer a sua rotina. Se você não tem uma rotina fixa, você precisa conhecer ali, saber das suas prioridades, pelo menos. Então, você estuda de manhã, trabalha de tarde, e não tem tempo à noite, ou você só trabalha de tarde e tem a manhã e a noite livre. Como é a sua rotina e como são os seus tempos livres? Tipo, eles são... Quando você tem tempo livre e você está em casa, ou você não está em casa, você precisa se preparar para levar algum livro com você para ler assim que você tiver um momento livre. Então, conheça a sua rotina. No meu caso, eu fico o dia inteiro em casa, raramente eu preciso sair, mas quando eu preciso sair também eu já sei disso, tipo, com antecedência, então eu já me preparo, já preparo o livro que eu vou levar. Como eu sempre estou lendo vários livros ao mesmo tempo, eu tento separar um livro que não me exija tanto foco, porque eu sei que dependendo do ambiente que eu estiver, eu não vou conseguir me concentrar tanto quanto se eu estivesse em casa. Outro ponto também sobre a minha rotina, por exemplo, é que basicamente eu não tenho rotina. Eu acordo, faço o que eu tenho que fazer, porque, tipo, o que for aparecendo para fazer eu vou fazendo. Mas eu tenho como prioridade, tipo, fazer as coisas de obrigações logo pela manhã para me sobrar tempo para ler de tarde e de noite. Então, eu acho que é mais difícil quando você não tem uma rotina fixa, porque você nunca sabe o que você vai precisar fazer, para onde você vai precisar ir no dia seguinte. E se você tem uma rotina mais fixa de acordar cedo, estudar, depois trabalhar, voltar para casa, é muito mais fácil você conseguir encaixar uns minutinhos de leitura ali. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu lia no caminho de ida, lia no caminho de volta, lia enquanto esperava a aula começar, lia no intervalo. Então, assim, é muito mais fácil você encaixar, né, alguma coisa no meio de alguma coisa que já está definida. Então, assim, conheça a sua rotina para você saber o tempo que você tem ali para encaixar essas suas leituras. A segunda dica é você saber o que você quer ler. Então, por exemplo, você acorda e não sabe o que você quer fazer, o que você quer ler, e você vai perder tempo procurando o que ler. Aí você vai, sei lá, não vai achar nada que te agrade tanto ali no meio das suas opções e vai acabar não levando nada com você na bolsa, por exemplo. Então, já tenha uma definição ali também do que você quer ler, já deixa separado, uma leitura para a semana. Essa semana eu quero ler isso. Então, você tem aquelas opções ali, e ao longo da semana você vai pegando aquelas opções, ou separa para o mês também, como eu faço, por exemplo, mas eu também separo por semana. Então, eu tenho a meta mensal, que é a que eu mostro para vocês aqui no vídeo, mas ao longo das semanas eu vou dividindo essas leituras. Então, a primeira semana do mês eu sei que é a minha semana mais ocupada, porque eu preciso produzir os conteúdos do mês. Então, eu passo basicamente o dia inteiro editando vídeo, tirando foto, programando post, tanto para o sonho de estante, quanto para o trabalho que eu tenho fora do sonho de estante. Então, eu sei que nessa primeira semana do mês, na última semana do mês e na primeira semana do mês também, eu sei que durante essa semana mais ocupada eu vou precisar de uma leitura mais rápida. Então, eu já coloco ali naquela semana que eu vou ler aqueles livros que são mais rápidos. Aí, nas duas semanas do meio, por exemplo, eu já coloco livros mais densos, ou já coloco algum desafio para ler um livro inteiro em um dia, por exemplo. E aí, na última semana do mês também, eu já tento colocar leituras mais leves e ir diminuindo o ritmo, porque eu sei que eu vou precisar passar o dia inteiro basicamente gravando e editando vídeo. Então, por isso que é importante também conhecer a sua rotina lá da primeira dica, porque eu sei que nessas semanas, né, a primeira e a última semana do mês, eu sempre vou estar mais ocupada. Então, já sabendo disso, eu posso programar leituras mais leves para esses momentos, para essas semanas. E aí, já fica pré-definido também que leitura eu vou fazer ao longo de cada semana para não ficar, né, parada aqui assim, olhando para os meus livros, tipo, tá, o que eu vou ler agora? E aquele tempo, aqueles 20 minutinhos que você já poderia estar lendo, você ficou escolhendo uma leitura que você não programou antes. Pode parecer muito fechado, assim, muita pressão, você já ter tudo definido, mas é muito mais fácil. Eu só funciono na borda da pressão. Se eu tiver mil opções do que fazer, tipo, o tempo, o tempo todo, todo o tempo do mundo para fazer, eu não vou fazer nada, porque eu vou ficar ali, tá, o que eu faço? Que horas eu faço o quê? E se já tiver tudo programado, eu só levanto e faço e acabou, entendeu? Eu não tenho que parar para pensar o que eu vou fazer agora, porque eu já programei o que eu vou fazer. Então, conheça a sua rotina e já separa ali o que você quer ler em cada semana, em cada dia, enfim. A terceira dica, você pode ou não usar, tipo, para ficar ainda mais organizado, mas se você não quiser também, se já for pressão demais para você, aí você pode pular essa parte, que é em quanto tempo você quer ler esse livro. Para mim, o tempo é importante, porque eu preciso produzir o conteúdo sobre essas leituras para vocês. Então, eu, ah, sei lá, eu estou lendo o Vampiro Lestat, beleza, eu não tenho o ano inteiro para ler o Vampiro Lestat, porque essa é a leitura do mês do nosso projeto, então eu tenho o mês de fevereiro para ler esse livro. No caso, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro ainda. Então, em quanto tempo eu quero ler esse livro? Eu tenho o mês inteiro para ler, mas eu vou querer gastar o mês inteiro para ler, ou eu vou separar uma semana só para ler? Beleza, eu quero ler em uma semana. Quantas páginas ele tem? Ah, tem 700 páginas. Tá, uma semana eu posso ler 100 páginas por dia, de acordo com cada rotina. Se você tem tempo para ler 100 páginas em um dia, leia 100 páginas em um dia. Se você não tem tempo para ler 100 páginas em um dia, você pode ler 10 páginas. Leia 10 páginas em um dia. Você não vai conseguir... Pode parecer um pouco... Sei lá, você não vai conseguir... Você não vai conseguir encaixar a leitura na sua rotina se você não ler. Se você não... Tipo, colocar um pouquinho que seja por dia. Tipo, ah, eu só vou conseguir ler 5 páginas, então eu nem vou ler nada hoje. Lê essas 5 páginas, porque se você não lê essas 5 páginas hoje, amanhã você vai pensar, ah, eu não lia 5 páginas ontem, eu também não vou ler as 5 páginas hoje. E isso vai se tornando um ciclo, e aí você não vai mais conseguir voltar. Entendeu? E você pode acabar entrando até numa ressaca literária. Que é aquele período ali de tempo que a gente simplesmente não quer ler nada ou não consegue. E acontece às vezes. É um saco, mas acontece às vezes. Então, leia. Nem que seja 1 página, 2 páginas por dia. Tenha um tempinho, tenha constância, tenta fazer um pouquinho todo dia, porque assim, quando você menos esperar, você já vai estar fazendo tudo no automático. Então, tenha essas metas definidas. Em quanto tempo você quer ler esse livro? Em uma semana? Beleza. Quanto você tem que ler por dia para conseguir ler esse livro em uma semana? Ou não em quantidade de páginas, mas tempo. Tipo, quanto tempo livre você vai ter durante essa semana para você separar ali 20 minutos, 15 minutos para ler todo dia para conseguir ler esse livro em uma semana. E também é muito a questão de prioridade. É sua prioridade? Quão importante é em relação às outras coisas que você tem como obrigações fazer essa leitura? Por exemplo, para mim, a leitura é a prioridade máxima, porque eu trabalho com isso. Mas na época que eu estudava, por exemplo, também era prioridade. Não, mas é sério, tipo, ah, eu preciso terminar esse livro, mas eu também tenho que estudar para essa prova. Faça algum esquema, bola alguma coisa que te motive a fazer os dois. Estudar e ler o livro. Então, ah, eu vou estudar esse conteúdo e vou fazer uma pausa de 15 minutos para ler. Entendeu? Alguma coisa assim, ou se você trabalha de casa e aí você tem as suas metas do trabalho, eu vou fazer isso e aí depois eu faço uma pausa, leio um pouquinho. Aí eu vou fazer mais isso, faço outra pausa ou nas pausas, enfim, defina suas prioridades também e se você quiser mais motivação, né, faça esses mini desafios com você mesmo. Então, eu vou poder ler se eu cumprir isso, isso e isso. E eu acho esse sistema, assim, tipo de recompensa bem legal. Às vezes eu estou, por exemplo, com uma leitura empacada e não quero ler, estou de ressaca e eu quero ficar só assistindo sério o dia inteiro, mas eu sei que eu preciso ter aqueles momentos de leitura ao longo do dia, senão eu vou quebrar meu ritmo, vou perder minha constância então eu falo, não, se eu quero assistir essa série, eu vou assistir o episódio, mas depois, mas antes de assistir esse episódio, né, porque como eu quero assistir mais a série do que ler livro, então, antes de assistir esse episódio eu tenho que ler esse capítulo desse livro e aí eu vou me dando recompensas para poder avançar nas coisas que eu tenho que fazer ao longo do dia. Isso já vem também, já quase emendei ali a quarta dica que é você definir metas e horários. Então, em quanto tempo você quer ler esse livro, beleza, você definiu, então agora você vai definir as metas diárias, as metas semanais ou os horários em que você quer ler ao longo de cada dia, ao longo da semana e tudo mais. Então, se você quer ler esse livro em uma semana, você vai precisar de uma meta diária, seja de tempo, seja de páginas, para você focar e cumprindo meta por meta de cada dia você cumpre essa meta maior que é terminar esse livro em uma semana. Então, se você trabalha, você sai de casa seis horas da manhã só volta às seis horas da tarde, mas quando você chega em casa você tem algumas coisas para fazer ainda. Beleza, mas você está cansado, relaxa um pouquinho ali por quinze minutos, pega o livro, cria um momento ali seu, e aí depois você vai fazer o que você precisa fazer. Por exemplo, você não precisa se perder duas horas dentro do livro e esquecer suas obrigações, entendeu? Dez minutinhos ali que você tira para descansar, você pega um livro e depois você vai fazer suas obrigações. Você já passou o dia inteiro trabalhando, entendeu? Você dá uma recompensazinha ali. Ou se você tem a manhã livre porque só trabalha de tarde até de noite, tenta acordar um pouquinho mais cedo ou tenta ver o que você pode fazer de noite depois que você chegar para ter um tempinho ali de manhã para ler um pouquinho. Tenta dividir essas tarefas ao longo do dia para encaixar a leitura nesses pequenos momentos. Enquanto você toma café, não sei, você pode ouvir um audiolivro. Tem várias opções. Essa quinta dica eu acho que é a mais difícil porque a gente está sempre se distraindo, com distrações perto, uma televisão, um computador, um celular. Então, se afaste das distrações. Se você lê no seu quarto e no seu quarto tem o computador, tenta achar outro lugar para ler ou tenta ler dentro do seu quarto, tente ler longe do computador, de costas para o computador. Enfim, desliga ele, sei lá. mas tenta se afastar dessas distrações porque você vai ficar olhando, tentando prestar atenção no que está em volta e não vai conseguir focar ali na sua leitura. E esse pouco tempo que você já tem, por exemplo, se você tem pouco tempo para ler durante o dia, esse pouco tempo já não vai render mais o tanto que renderia se você realmente focasse. Celular também, a gente está sempre com o celular na mão, então tenta deixar o celular longe, esconde, sei lá, ler num cômodo diferente, procure. É legal também explorar outros lugares da casa para ler, por mais que você não esteja sozinho, que você divida a casa com outras pessoas, mas tenta explorar ali outros lugares onde você possa se sentir confortável e ache que pode ter um momento produtivo de leitura. Eu, por exemplo, mais para o final do vídeo eu vou dar algumas dicas de aplicativos e outras coisas que você pode usar para auxiliar na leitura e isso pode ser um pouco contraditório com essa dica de se afastar das distrações, mas esse é um método de se afastar das distrações mesmo a distração estando aqui do seu lado. Então, por exemplo, eu gosto de abrir um vídeo de ambiance, sei lá, com uma musiquinha de fundo de chuva, por exemplo, no computador. Eu estou lendo na frente do computador, mas a tela toda do computador está naquele climinha ali de chuva, então acaba que eu não fico olhando as guias abertas, aquela página da internet me chamando e tudo mais. Então, você pode usar a distração para ser um negócio para ajudar no foco. Ou então, o celular, por exemplo, tem um aplicativo que eu uso para ler que se chama Bookly e sempre que eu ativo o modo de leitura nesse aplicativo, ele bloqueia todas as notificações, então eu não fico recebendo notificação e eu estou ali do lado do celular, ele está contando o tempo que eu estou lendo, mas eu não estou recebendo notificação, então tenta fazer pelo menos com que essas distrações não te distraiam. Basicamente isso, se você não consegue ficar longe, tenta dar um jeito ali de usar elas a seu favor. A sexta dica, eu acho que é a que faz toda a diferença, porque muitas pessoas falam, ah, eu não consigo ler por muito tempo, porque eu começo a ficar cansada, porque minhas costas começam a doer, porque minha vista começa a doer, porque eu começo a ficar com sono, porque, enfim, vários motivos. então tenta fazer daquele momento de leitura ser o momento que você mais aguarda durante o dia todo. Tenta criar aquele momento como se fosse um momento seu com o livro e com você mesmo. Como eu falei, que eu faço, eu coloco a musiquinha no computador, eu diminuo um pouco a iluminação, não muito, porque eu sou cega, então se eu diminuir demais eu não vou conseguir ler. então coloco umas iluminações estratégicas para criar um climinha, coloco uma música, faço um cafezinho, às vezes pego um chocolate, às vezes faço uma pipoca. Então eu sei que o momento que eu for ler vai ser um momento gostosinho, assim, que eu vou passar ali com um livro e um café e uma musiquinha. Então tente criar esse clima, criar esse ambiente que seja confortável e agradável para você esperar por esse momento. Não ser, tipo, ah, agora eu tenho que ler aqueles 15 minutos, mas eu vou ficar 15 minutos olhando para a página de um livro com a cabeça assim, meu pescoço vai doer, minha vista vai doer, não sei o que. Tente não fazer esse momento ser um momento ruim, tenta fazer ele ser um momento bom, entendeu? Para você querer estar ali, você passar pelo dia inteiro de trabalho pensando naquele momento quando você chega em casa, você vai ligar um abajur no seu quarto, deitar na cama, fazer um chá e ler o seu livro e tudo mais. Então, assim, tente criar esse ambiente que seja confortável para você, que seja atrativo e que te faça querer estar ali. Por fim, mas não menos importante, foco! Tá? Não adianta nada você, sei lá, você acendeu uma vela, ligou uma musiquinha ali de fundo, pegou o livro, aí você começou a ler, só que aí você começou a olhar a chama da vela, assim, ó, a vela está acesa, você está olhando para a vela. ou você começa a prestar atenção no videozinho lá de chuva que você colocou, você fica contando as gotas de chuva que está caindo, tipo, isso não vai... Foco na sua leitura. Tenha esse momento, se você definiu 15 minutos para ler, foque esses 15 minutos, tipo, são só 15 minutos, depois você pode fazer o que você quiser. Então, tenha o foco ali durante esse tempo que você separou para ler, não fica pensando no que você vai fazer depois, por exemplo, porque aí eu vou sentar aqui 15 minutos para ler, mas depois eu tenho que jogar o lixo fora, sei lá, tirar o lixo de algum lugar. Lê, foca esses 15 minutos. Depois que você terminar de ler, você vai ver, ah, beleza, terminei de ler, agora o que eu tenho para fazer? Aí você vai ver o que você tem para fazer depois, entendeu? Mas tenta esvaziar a cabeça ali, focar naquele momento que você está tendo com o livro, com você mesma, com o clima que você criou ali e foco. Sério, quando você foca, 15 minutos parecem uma hora de tanto que rende, eu juro. E agora, eu tenho algumas dicas de sites e aplicativos que podem te ajudar a criar esses momentos mais agradáveis, mais aconchegantes, a te ajudarem a focar, te ajudar a estabelecer um tempo para ler e realmente ler, tá? Então, eu vou começar falando do aplicativo que eu uso, que é o Bookly. O Bookly é um... tipo um Scooby. Na verdade, ele não é nem tipo um Scooby, ele é tipo um Cabeceira, só que nem todo mundo conhece o aplicativo Cabeceira, então vou citar o Scooby porque é a referência mais próxima que eu acho que todo mundo vai conhecer. Só que lá no Bookly, o objetivo dele não é você manter a sua estante organizada, tipo, esses são os livros que eu li, esses são os livros que eu tenho, esses são os livros que eu estou lendo, não é esse o objetivo do Bookly. No Bookly, você controla o seu ritmo de leitura. Então, como eu falei aquele... aquela dica de, ah, em quanto tempo você quer ler esse livro? Você vai pegar o seu livro, vai cadastrar ele ali no aplicativo, o título, o autor, quantas páginas tem, em que página você está e aí vai começar a ler. Na hora de começar a ler, você ativa um cronômetro dentro do próprio aplicativo e ele vai começar a contar o tempo que você estiver lendo, você vai focar na leitura, ele não tem um tempo específico para você focar, ele vai ficar contando o tempo que você lê. Se você ler por 15 horas seguidas, ele vai estar contando lá 15 horas seguidas. Então, quando você parar de ler, você finaliza ali o cronômetro, anota até que página você leu e ele vai te dar toda uma conta de quantas páginas você leu durante aquele tempo baseado nessa média aí quantas horas você vai levar para terminar o livro e aí tendo essa informação, essa informação é mágica, quantas horas você vai levar para terminar esse livro? 15 horas, ele te deu 15 horas e você quer ler o livro em duas semanas, uma horinha por dia, você não precisa ler só uma hora de uma vez, você pode ler meia hora de manhã, meia hora de noite, 15 minutos de manhã, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos de tarde, 15 minutos de noite, você pode dividir esse tempo da forma que você quiser ao longo da semana que aí você vai ter a certeza, por exemplo, de que você vai conseguir cumprir aquela meta, então de pouquinho em pouquinho você vai ali avançando na sua leitura, sério, eu amo esse aplicativo, inclusive ele motiva muito quando eu, sei lá, estou empacada numa leitura, mas eu vejo ali que só faltam 3 horas para terminar, cara, eu faço 3 sprints de uma hora focada, acabou, terminei o meu livro, estou feliz de ter cumprido mais uma meta, entendeu? Então eu recomendo muito mesmo esse aplicativo, tem a versão paga, eu confesso que eu uso a versão paga porque ele me dá um número ilimitado de livros que eu posso cadastrar, além de resumos e coisas mensais, dados mais específicos das minhas leituras, mas a versão grátis você tem ali, acho que pode cadastrar 10 livros, e aí você pode ir excluindo os livros, conforme for enchendo, você pode excluir os livros para poder cadastrar mais se o seu objetivo não for ter um resumo ali, por exemplo, geral do seu mês. Então, dá para usar a versão gratuita tranquilamente, eu usei ela por muito tempo, mas depois realmente eu senti necessidade de ter a versão paga que é R$10,90 por mês, mas o aplicativo me ajuda demais, então eu acho que está valendo muito a pena. Um site que eu uso bastante também quando eu quero focar, por exemplo, no computador, quando eu quero, não quando eu quero focar no computador, quando eu quero focar por um tempo específico. Esse site é o pomofocus.io, é basicamente um site que tem um cronômetro gigante vermelho na sua cara, só que além do cronômetro nele, você programa o tempo de foco, o tempo de intervalo curto e o tempo de intervalo longo, então assim, já tendo tudo programado, você só precisa sentar e focar e parar quando for intervalo e voltar a ler quando o intervalo acabar e está ótimo. Então assim, eu quero ler por meia hora, beleza, eu coloco lá, programa o timer para meia hora, de intervalo curto eu quero cinco minutos para não me distrair muito, aí assim que o cronômetro de trinta minutos acabar, ele já vai começar a contar o intervalo de cinco minutos, você para ali, respira, bebe uma água e volta a ler. Depois de quatro ciclos, eu acho, de trinta minutos, ele vai te dar o intervalo longo com o tempo que você programou, então eu quero uma hora de intervalo longo porque eu quero comer, quero botar a rua para lavar e quero, sei lá, aí você vai fazer isso durante esse intervalo longo e depois, se você quiser, você começa todo o ciclo de novo. Eu gosto bastante desse site, ele é bem simples, ele é só um cronômetro, não tem nada de mais, é só você programar o tempo que você quer e pronto. Então assim, quando eu quero coisas mais regradas, tempos mais específicos, eu uso ele. ambiances no YouTube, sério, isso também ajuda muito a manter o foco. O que são ambiances? É aquele ambiente ali, é aquele quadradinho, aquela tela que você vai ficar olhando, não você vai ficar olhando porque você vai estar lendo, mas vai te dar a sensação de que você está naquele lugar. Então, ambiances, por exemplo, de biblioteca, vai ter ali a imagem da biblioteca na tela com os barulhinhos de folha passando, de canetas escrevendo, de passos no chão, vai te dar a sensação de estar naquele ambiente. Então, vai te, né, te distrair um pouco desse ambiente que você está aqui fora e vai tentar te fazer focar melhor. Isso é muito bom, por exemplo, para quem não consegue ler ouvindo música. Ah, o ritmo da música, as batidas da música me distraem. Então, coloca ali um vídeo de ambiance que alguns têm música, outros não têm música e você vai escolher o que for melhor para você e você pode colocar o fone ali, se o seu ambiente que você já está um pouco assim barulhento, você pode colocar o fone para ajudar, mas não vai ter a música, vai ter uns ruídos externos, mas são ruídos aconchegantes, não são ruídos que te distraem. Então, vai ajudar também a você se desligar um pouco do que está aqui fora e focar na sua leitura. Então, como eu falei, tem ambiances ambiances de biblioteca, tem ambiances de cafeteria, por exemplo, está tocando um jazzinho de fundo, aí você está ouvindo ali umas xícaras baterem e tudo mais, ou de chuva também, que está só ali o ruído da chuva. Existem vários ambiances que não têm música para você que não consegue se concentrar com música e tem alguns que têm música também. Por exemplo, eu gosto muito de ambiances de Era Vitoriana, então vai estar tocando uma musiquinha ali da Era Vitoriana, um piano, um violino, enfim, enquanto tem, sei lá, um barulhinho de fogueira no fundo, alguma coisa assim. Além de que, dependendo do livro que você está lendo, você consegue combinar o ambiance com a sua leitura. Então, estou lendo O Vampiro Lestá, vou colocar um ambiance do Castelo do Drácula, acreditem, tem? Vai estar tocando uma musiquinha ali também, meio uma cabra no cravo assim, no cravo, não, no órgão. Vai estar tocando uma música assim, vai ter um barulho de fogueira, vai ter umas trovoadas de fundo, como se você estivesse ali dentro do Castelo do Drácula, que vai parecer que você está dentro do livro, entendeu? Quando você combina o ambiance com o livro, nossa, é a combinação perfeita, eu amo fazer isso. E quando é mais difícil, né, de combinar, eu fico ali no barulhinho de chuva, fogueira, alguma coisa assim. O Spotify também tem muitas playlists para leitura. O problema do Spotify é que tem muita gente que faz playlist, por exemplo, inspirada num livro, só que são músicas cantadas. Aí já não dá muito certo, né, assim, não dá para ler com uma pessoa falando na sua cabeça. Então, não funciona muito, mas tem muitas playlists de música clássica, de lo-fi, de músicas mais batidinhas pop, assim, só que sem letras, se você gosta, né, tem trilha sonora de filme, então se você está lendo um livro que tem um filme, que tem uma série, qualquer adaptação, tem ali a playlist com a trilha sonora, você pode colocar, por exemplo, eu gosto muito da playlist com a trilha sonora de The Witcher, gosto muito para ler livros de fantasia. e aí você vai procurando ali o que funciona para você ou o que combina com a sua leitura, então o Spotify também, na verdade, o Spotify vai funcionar melhor se você tiver a versão paga, né, porque senão vai ter muito anúncio aparecendo e interrompendo a sua leitura. Então tenta ficar ali no ambiance do YouTube mesmo, que aí, alguns têm anúncio, tá, então, sempre que eu acho um ambiance que não tem anúncio, eu já salvo na minha playlist para poder saber que aquele ali eu vou poder assistir sem ser interrompida por um anúncio, então tem que procurar isso também. Temos também a Twitch, né, que é uma plataforma de lives ali que o pessoal realmente tá ali para focar e aí nos intervalos rola uma conversa, isso é legal também caso você não queira ler sozinho, sentir que tá lendo sozinho, você tá ali conversando com outras pessoas no seu momento de intervalo e quando você for focar você vai saber que tem mais gente, né, focando ali com você e no intervalo você vai poder saber o que o pessoal fez, vai poder conversar. Então, a Twitch também é bem interessante se você quer alguma coisa mais dinâmica, né, se você não quer uma coisa tão solitária, quer ficar ali estentado, lendo sozinho, no intervalo você vai estar sozinho, na hora de ler você vai estar sozinho, enfim, a Twitch é um negócio mais ali se você quer mais emoção, né, mais fofoca. Enfim, várias formas aí, você pode ler sozinho, pode ler, né, com todo mundo, tem várias opções para todos os tipos de leitores, todos os tipos de rotina, todos os tipos de gosto. Cabe a você agora tirar um tempinho, descobrir o que funciona para você, se organizar direitinho e começar a encaixar essas leituras na sua semana. Aqui mesmo no canal eu posto vários vídeos de foco, né, são momentos ali que eu estou lendo, mas também estou gravando enquanto eu leio em tempo real, vou postar para vocês, para vocês assistirem, não assistirem, porque vocês vão estar focados na leitura, mas de fundo vocês vão saber que eu estou lendo ali com vocês, com a musiquinha, tem vários estilos de vídeos de foco aqui no canal, tem com música clássica, tem com lo-fi, tem com chuva, tem com violão acústico, sério, tem para todos os gostos, tá, então tem uma playlist também, onde eu reuni todos esses vídeos de foco, caso você queira ir lá conferir e escolher o que você acha que mais vai funcionar para você e eu gosto sempre de ver o pessoal comentando, ai, eu vim aqui no seu vídeo, consegui ler não sei quantas páginas, agora estou quase finalizando o livro, então tipo, a pessoa realmente tirou aquele momento para focar e sabe, aquele tempo rendeu, então eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, porque ao mesmo tempo que eu estou focando, né, porque eu preciso ficar lendo para gravar o vídeo, quando o vídeo for ao ar, ele vai ajudar outra pessoa também, então eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, como eu disse, caso você tenha outras dicas para compartilhar, compartilhe aqui nos comentários para a gente saber o que funciona com você, alguma coisa que você descobriu que fez toda a diferença na hora de, né, colocar ali um pouquinho de leitura no seu dia a dia, espero muito que vocês tenham gostado, que essas dicas tenham sido úteis, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau! Tchau!